A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, vai Madalena Não adianta chorar Eu tenho pena Mas não posso perdoar Vai trabalhar Cabeça que não tem juízo De conflito e pata Ela voltou para Essa porta do meu bar Chorou, chorou, chorou É igual a filaço Até minha mão Não sou parede Pra ninguém pregar cartaz Minha porta pra você Não se abre nunca mais Vai, vai Madalena Não adianta chorar Eu tenho pena Mas não posso perdoar Vai trabalhar Cabeça que não tem juízo Por que me paga Já na voltou Badeu na porta Do meu bar Chorou, chorou, chorou É igual a filaço Até minha mão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.